Fungi RPG, rock, chapação E muita viagem Começando com um gnomo de Durefox E hoje camisetas pintadas muito massas Pitop Um amigo que é um verdadeiro artista Que tocou viajar nessa psicodélica fita Sem querer nenhum reconhecimento Nessa loucura mostrou todo seu talento Valeu mesmo por sempre aceitar e topar E o melhor que é pintar e fazer por gostar Valeu por emprestar de verdade a sua arte E desse meu projeto você quer feito parte Valeu pela atenção, valeu pela dedicação Valeu de gão, valeu de gão Valeu pela atenção, valeu pela dedicação Valeu de gão, valeu de gão Preview